Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui na Avenida JK, parte dela é a BR-267, é um complemento, porque ela passa por dentro da cidade de Juiz de Fora, quase toda a cidade, pelo menos pelos bairros, pelo bairro da Zona Norte, ok? Depois ela se transforma em Avenida JK. Nós estamos aqui no bairro Santa Cruz, podemos dizer, bairro Santa Cruz, do lado direito. Nós saímos do bairro Nova Era, nós vamos entrar agora no bairro, mais na frente, bairro Francisco Bernardino, ok? Essa via, ela tem pista dupla, é um pouquinho apertada, vocês podem verificar aí entre os dois veículos, o ônibus e o carrinho branco. Não tem acostamento em alguns lugares, as casas praticamente são coladas na Avenida, né? Porque não havia esse projeto de pista dupla. Do lado esquerdo, vocês podem observar que há uma ferrovia. Então, no caso, se não houvesse o trem, essa Avenida poderia ser alargada, poderia ser expandida, ok? E criasse, finalmente, uma ciclovia ou uma motovia. Vocês imaginam que nessa Avenida, como a moto tem direito a andar no centro de dois veículos, né? Aqui não dá, ela tem que andar na pista, do lado dela, escolher a mão que ela quiser. Aqui, por exemplo, a pista do lado direito é muito estreita. Um carro grande aqui, um caminhão não vai esbarrar nesse muro aí. Então, o certo seria retirar daqui a linha do trem, ok? Muito bem. Aqui já é o bairro Francisco Bernardino. É uma mistura, né, de bairros Francisco Bernardino, Jockey Club, Jockey Club 1, 2 e 3. Mas, é, aqui sempre foi conhecido como bairro Francisco Bernardino e Jockey Club. Aí criaram esses bairros Santa Cruz, Nova Era. Agora, é, à medida que os terrenos foram ocupados, né, foram loteados, né, eram fazendas. Nova Era, principalmente, era uma fazenda. E foi loteado e foi criado esse bairro Nova Era, ok? São Judas Tadeu também, tá pro lado direito aqui, mas lá atrás, nós já passamos por ele. Aqui, de fato, é o bairro Francisco Bernardino. Ele começou ali atrás. Nós vamos prosseguir aqui, sempre pela esquerda. É, aqui já você tem ali uma, um lado de, é, pra estacionamento de veículos, né. Mesmo que não seja, é, um estacionamento perfeito, né, mas tem ali algumas lojas que permitem que você estacione. Desde que você esteja comprando. Mas aqui, esse bairro, ele precisa de maior atenção. Na questão de, de locomoção de pessoas, né, talvez uma ciclovia. Mas tudo depende da saída do trem. Enquanto não tirarem o trem, é, daqui do centro da cidade de Juiz de Fora, nós, sempre, esse problema será eterno. Nunca poderá, é, ser, é, como uma cidade grande, né. Não adianta mudar prefeito, não adianta mudar de administração, que o problema não é, não é, é político, não é de prefeitura. O problema aqui é uma decisão governamental. Tirar o trem daqui, passar lá pra trás, tem lugar pra ele, e abrir a cidade, né. Porque a tendência é que, daqui a pouco, você não vai passar aqui nem com carrinho de mão, tá bom? Então, muito bem. Aqui é o bairro Cerâmica, do lado direito, do lado esquerdo também. Essa pista, né, vamos dizer assim, é, ela é mão única. Ela tem, é, duas pistas pra veículos, uma pista pra coletivo e viaturas, né, em trabalho. Tem muitos radares, inclusive, né, tem que ficar esperto aqui, porque os radares aqui, eles te pegam aqui a, eu, me parece que é 40, não tenho certeza. Falando sobre o radar, é, tem muitas prefeituras, muitos municípios que estão adotando aquele sistema de radar Doppler. É, ele, ele tem um método de verificar a sua velocidade 100 metros antes, 100 metros depois, ok? É o sistema Doppler. Ele já é usado em algumas cidades, algumas capitais, algumas cidades do interior, algumas rodovias, mas ele será implantado em todas as cidades. Então, você já sabe, não adianta você frear, é, é, 30 metros antes do radar, que eles vão te pegar. Agora é 100 metros pra frente, 100 metros pra trás. Então, já vai, quando vê a placa, redução de velocidade ali, 40, 60, você, ali, você já tem que tá tirando o pé, porque, se você não tiver naquela velocidade ali, você vai ser multado. Tá bom? É um sistema novo, né, ele tem uma abrangência de verificação muito grande, né, através do sistema que eles implantaram. Então, é, é um aviso que eu tô dando pra vocês, que alguns lugares ainda não tem, mas futuramente vai ter também. É o sistema Doppler de radar. Já existe, né, é uma caixa, parece um ninho de passarinho, é uma caixa quadrada, vamos dizer assim. É retangular, aliás, e ali tem uma aparelhagem muito complexa, que faz essa atualização da presença do veículo a 100 metros na frente, 100 metros atrás, tá bom? É uma coisa que faltava falar, vocês já ficam sabendo. Aqui, me parece que é o shopping Jardim Norte. Tem algumas redes de supermercados, mas o mais importante aqui seria o shopping. As empresas, eu não vou dizer o nome, pra não fazer propaganda, mas tem muita rede de mercado, tem lojas de eletrodomésticos. Aqui tudo faz parte da Zona Norte. Antigamente não tinha, né, a Zona Norte era deixada de lado. Então, de repente, hoje ela tem a sua vida própria, ela não necessita. O que falta aqui pra complementar é a finalização do hospital regional. Talvez a gente passe por ele, eu vou mostrar pra vocês. Esse hospital, ele foi inaugurado, ele foi construído. Uma época de campanha política muito forte, talvez há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, levantaram a estrutura do hospital, mas nunca mais foi pra frente, ficou parado. Inclusive, essa estrutura está sendo colocada em risco, porque ela fica exposta ali a sol, a chuva, não tem cobertura de revestimento. Então, eu acredito que talvez até haja uma possibilidade de demolição. Imagina só o dinheiro que foi empregado ali, a promessa que foi feita pros moradores aqui da Zona Norte de ser construído o hospital regional e não foi feito. Porque isso aqui é uma obra estadual, não é uma obra municipal. O município não tem dinheiro pra construir hospital aqui. Isso aqui tem que ser o Estado ou o governo federal, olhar pra cá. O Estado também não tem, o Estado de Minas está passando por dificuldades, é um Estado muito grande, tem muitos problemas pra resolver a nível de escola. Nós temos problemas aqui de estradas, nós temos problema de arrecadação, falta dinheiro. Então, não sei se vai conseguir fazer, não. Isso aqui teria que ter uma intervenção do governo federal e tentar resolver o problema. O hospital é fundamental, né? Tudo que você sente que você precisa de um tratamento é no hospital, não é no supermercado. Então, teria que resolver esse problema. Ele atenderia praticamente toda a Zona Norte e Justifora. São vários bairros, você vê quantos bairros nós passamos aqui. Aqui praticamente quase que é um terço da população de Justifora. Tá bom, gente? Muito bem. Aqui nós estamos virando, fazendo um pequeno contorno pra esquerda. Nós vamos pegar agora a Avenida Brasil. Nós vamos pegar a pista da esquerda e vamos atingir o bairro. Nós passamos aqui um pequeno trecho do bairro Mariana Procópio. E nós vamos entrar à esquerda e nós vamos chegar no bairro Santa Teresinha. Ok? Vamos atravessar essa ponte aqui. É muito antiga essa ponte. Eu acredito que ela tenha pelo menos uns 100 anos. É muito antiga, né? O tempo que o Rio Paraibuna era estreito, mas ela está aí, funcionando até hoje. Aqui desse lado também é a Avenida Brasil, mas ela termina praticamente ali na frente, pro lado esquerdo. Ela não foi aberta, né? Porque é uma área de preservação ambiental, chamada Mata do Cranbeque. Então, ela termina hoje com o Parque Ecológico. É um parque que é administrado pela Universidade Federal. Então, é um parque que atende até a visitação, mas é um parque para estudos de biologia, diversas coisas, né? Então, é local aberto à visitação. Você tem que agendar, vê o dia que está aberto. Mas ele está dentro de uma mata, uma área de preservação. Há casos de aparecimento de animais de porte grande, como a onça, a parda, a onça, até uma onça pintada, disseram que já apareceu aqui. Mas viar, aquele viadinho pequeno, tem bastante, macaco, cobras, né? Répteis tem muito também. Muito bem. Aqui é o bairro de Santa Terezinha, Avenida Rui Barbosa. Aqui onde está situada a Delegacia de Polícia Civil, está situado aqui o Batalhão de Polícia Militar, no final dessa avenida. Nós vamos entrar à direita. Aqui tem um prédio histórico, né? Que é a antiga fazenda. É uma fazenda muito antiga. Não sei se a câmera vai poder mostrar. Eu não posso virar a câmera para a direita. Mas é um prédio muito bonito. Hoje ele é utilizado de uma forma cultural. Não sei o que é feito dele. É aí, esse prédio aí à direita. É uma área de cultura, tá bom, gente? Olha, por enquanto é só. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.